Vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã Balibali balibã Quer sentar quer pros traficar Quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquita Vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã Balibali balibã statements Vai sentar nos talibã Vai sensitar nos talibã Vai mulheres Menor da faquita